Quarto Gastronomia Ayurveda Namastê. Conhecimento, alimentação e bem-estar pra você. Tá bom? Então, bem-vindos ao que eu acredito que deve ser o quarto Gastronomia Ayurveda Namastê. E a gente hoje vai fazer uma alimentação mais voltada pro inteiro do ano, onde tá frio e um, relativamente. Em padrões cariocas, frio e um. O que significa isso? É. O que significa? Essa época do ano já é uma época do ano onde você pensa em usar casaco. E quando passa aquelas dias frios e chuvosos, aquelas manhãs, você fica o maior tempão com vontade de ficar na cama e não sair da cama. Ok? Então, basicamente, o inverno frio e úmido, ele tem características de deixar a gente com uma tendência a querer ficar mais em casa, porque chove. Certo? Cara, sair na chuva e frio é uma das coisas mais desagradáveis que existe na vida. Mesmo os pitões, aí eu vou falar umas palavras meio malucas com o tempo de ser parecendo acostumado com elas. Mas, basicamente, a gente entende que essa estação do ano é uma estação do ano que aumenta muito a quantidade de muco no nosso sistema. Acumula o muco no nosso sistema e quando chega lá para agosto, setembro, esse muco que ficou acumulado no nosso sistema congelado, ele começa a dissolver, começa a escorrer. Ele vira alergia, sinusite, rinite, bronquite, todas as crises respiratórias que são clássicas do início da pinoa velha. Então, a gente vai usar tudo o que a gente tem hoje na alimentação, são coisas que vão ter a característica de aquecer o nosso sistema e também de secar ele. Independente da constituição de cada uma das pessoas, relativamente sim. Porque o IOFD me entende que, assim, a estação do ano, ele é relativamente muito importante e a da constituição da pessoa a gente ajusta na marca. Então, o meu metabolismo, que é um metabolismo muito quente, muito forte, mesmo assim nessa época do ano, ele se beneficia comendo uma alimentação um pouco mais aquecedora e um pouco mais ressecante. É claro que se a pessoa tem um metabolismo que a gente chama mais de gafo, que é um metabolismo ainda mais devagar e mais pesado, a gente põe mais por dentro. A gente põe mais coisa para deixar o metabolismo mais vivo. Mas isso, na base, que é uma grande questão que eu normalmente pergunto, mas como é que você faz uma alimentação aondeira para a família se cada pessoa tem uma constituição diferente? Quando a gente enverga cotinha em zona da raia ou enverga cotinhas em um grupo grande, que a gente está fazendo uma refeição sem depender exclusivamente de quem cada uma da pessoa é, e a mim metabólicos, a gente está fazendo sempre vegetação, ok? Então, essa é a edição desse nosso curso de alimentação vegetariana das cotinhas, é basicamente para o final de junho até meados de agosto, tá? Onde as características de frio e de úmido preponderam, certo? Como é que você sabe isso na prática? Tem edredom na tua cama, no geral, existe algum papel higiênico para a sua nariz andando em algum lugar da casa, alguém está normalmente a sua nariz, e você, no geral, tem uma tendência a querer comer mais por conta do frio, certo? E como é que você sabe que é úmido, você olha a vegetação e o verde está intenso. O verde não está mais aquele verde apagado, que é do início do inverno. No outono, as cores vão ficando mais acinzentadas, mais amargonzadas. No início do inverno, tudo está muito fraco, porque está sem água. E aí começa a chover, começa a chover, e o sistema hídrico começa a se reestabelecer, ok? Então, todo o cadáver que a gente vai fazer hoje envolve de novo, para reforçar bem esses princípios de que aquece, seca e que estimula, ok? Então, a gente chama isso de dipana, ele aumenta a nossa capacidade metabólica, fruxa, ele seca o nosso sistema, ele evita que a gente fique muito inchado, que é uma coisa que acontece bastante frequente no cérebro, né, fruto? E a gente também faz com que nosso corpo circule melhor, tenha menos tendência a ficar com um monte de inchaço nas pernas, inchaço na barriga, inchaço no rosto, que depois esse inchaço vai virar alergias, genites, sinusites, etc., quando bate o calor. O conceito fundamental é o seguinte, no inverno a geleira acumula gelo, e aquilo dali vai aumentando a quantidade de gelo e o rio não parece diferente. Quando bate o calor da primavera, aquele gelo começa a derreter, isso começa a inundar a planície. E isso, dentro da prefeitura da heliopédia, significa que no frio, no que a gente está, nosso pulmão começa a aumentar a quantidade de muco, só que ele não está diluído no sistema. E aí, quando vem o calor, esse muco se liquefaz e ele entope tudo quanto há. Ok? Então, para evitar isso, além das nossas artes muis heliopédicas, a gente tem uma alimentação que vai facilitar isso, principalmente, anota aí para mim, com sabor picante, com sabor amargo e com sabor adstringente. Picante, amargo e... Adstringente. Adstringente é tudo aquilo que faz assim no toalinho. Cica do caqui, caju, por exemplo, capim-limão também é adstringente, não é uma coisa que a gente está acostumado a classificar, mas depois de um tempo fica fácil de entender o que é isso, tá? Então, a gente vai ter uma refeição onde a gente vai começar fazendo uma tapioca, tapioca namastê, e depois vai fazer um chazinho, que vai ser um chá suco verde, uma adaptação ayurvédica para essa história de suco verde. E aí a gente vai fazer hoje uma alimentação com quilo de tofu, cantilha, coisas que vão ser sempre... Mesmo que o cligo seja uma coisa mais pesada, ele é uma coisa que quando a gente põe ela no forno, o cligo fica mais leve. Então, assim, você comer uma macarrão nada, é bem diferente de você comer um quilo, porque é muito peso daquilo que tem no tabulite, tá? Vai ter abóbora também, vai ter mais alguma coisa que eu mencionei agora, mas ao longo do tempo vai aparecer, certo? Então, tudo que vocês tiverem de perguntas, para durante a sessão, se quiser perguntar, ah, mas por que isso aqui e tal, manda ver, certo? Manda ver. Sabe o que eu acho que, assim, gostaria de saber, de repente, algumas dicas práticas, não sei se vai para o tempo de falar, mas, por exemplo, quem é vata, quem é pita, assim, bem geralzão de porquê que deve comer o que que não deve. Então, assim, basicamente, assim, as pessoas que são muito agitadas, as pessoas que são muito agitadas, muito se mexendo demais, muito pensando demais, muito estabanado demais, deve procurar, como é que a gente chama de barba, deve procurar comer alimentos mais ontuosos, ou seja, que tem azeite, essas coisas, comer castanhas, alimentos mais mornos, e com picantes suaves, que isso, por exemplo, é o orégano, manjericão, é, um pouquinho de pimenta, é, assim, se é uma pimenta muito forte, é, cardamomo, canela, são picantes que você sente que aquece um pouco a cabeça na tua boca, mas não é, assim, pá, uma pimenta calabresa. As pessoas que têm uma constituição muito calor, com muita irritabilidade, muito vermelho, muito, assim, meio ocro, é, procurar comer coisas mais frescas, coisas que tenham sabor mais doce, e evitar gorduras. sempre comer uma coisa que é pita, com coentro, e também, é, bastante coisas que sejam diuréticas também. Por exemplo, pita é uma pessoa que se beneficia muito de mate, de chimarrão, coisas mais amargas também, são, são burros. O nome do outro é o que? Cafa. Ah, não, o primeiro é vata, o segundo é pita, o terceiro é cafa, que é o que a gente vai conversar mais hoje, que é basicamente, pessoas que têm uma tendência a ficar mais letárgicos, devagar, quase parando, estercando, cheio de muco, etc e tal, e essas pessoas, devem seguir os princípios que a gente vai atuar hoje, de uma alimentação mais picante, mais seca, mais aquecedora, mais amarga. Ok? Então, assim, de uma maneira para sintetizar, vata é morno e untuoso, pita é fresco e diurético, morno e untuoso, untuoso significa que tem oleosidade. O pita é fresco e diurético, e amargo também. O cafa, ele é muito aquecedor, diurético, e também, é, estimulador do apetite, que a gente chama de pita, aí usa muito cominho, e outras ervas, gengibre, é super picante, o cafa é super picante, picante, no cafa a gente diz assim, a gente não come, a gente dá picante com outras coisas, né? Cominho, o que mais você falou? Cominho, com aquela presa, de gengibre, fora as situações de gravidez. Ah, é? O que você não faz? Aí a gente faz isso bem picante, suave assim. Ah, tá. Não é bom, quer dizer, não. Na gravidez, é um processo que precisa ser cafa. Mas eu acho que eu mudei, porque eu sou vata, eu não me sinto vata agora. É, mas na gravidez, muda, né? Com a sua vida. Todo mundo engravida, assim, fica mais cafa. Ok? Então isso é uma primeira introdução, agora a gente vai lá para a presa. Tá. Show? E aí, você está explicando, você tem uma orientação, certo? Certo. Biscoito. Certo. 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 E aí, curtiu? Fique ligado nas nossas atualizações gastronômicas. Fique ligado nas nossas atualizações gastronômicas.